Durante uma perseguição policial e uma troca de tiros, um bandido acabou morto aqui em Sorriso na tarde deste domingo. Segundo a polícia militar, três elementos que haviam roubado uma caminhonete no município de Sinop fugiram com o veículo aqui para Sorriso. Chegando aqui, eles foram abordados pela polícia militar bem aqui nesta área de mata que fica nos fundos do bairro Benjamin Heiser. Quando os policiais se aproximaram dos bandidos, os bandidos abriram fogo contra a guarnição que acabou revidando e atingindo um dos bandidos. A polícia ainda não tem identificação dele e nem dos outros dois. Os outros dois, gente, acabaram fugindo aqui para essa mata aqui. A gente vai conversar neste momento com o Tenente Portes, aqui da Polícia Militar, que vai falar para a gente como é que foi essa ação aí. Tenente, uma ação conjunta aí da Polícia Militar de Sinop que comunicou à Polícia Militar aqui de Sorriso, né? Uma comunicação de Sinop dizendo que lá teriam roubado uma residência e dela teriam levado os pertences das vítimas lá da residência e uma S10 branca. E eles vieram em direção a Sorriso. Nisso nós sabemos essa informação, nós fizemos a barreira policial e quando os meliantes estavam vindo, estavam vindo em direção a Sorriso. Eles observaram a viatura, eles já entraram para aquela via, para a próxima via norte ali, naquela rua ali de areia. E aí as viaturas já foram atrás, que perceberam que a atividade suspeita da caminhonete. Nisso eles pararam, num ponto mais ermo, lá para dentro, eles pararam, saíram da caminhonete e correram para o mato. A guarnição, tinham duas guarnições, uma estava próxima ali, ficou próxima à caminhonete e a outra fez o cerco pelo outro lado. E se surpreenderam ali com eles, escondidos no meio do mato, posteriormente. Sendo que, quando a guarnição viu os meliantes, os mesmos já dispararam contra a guarnição e a guarnição deu o revide. E depois, ao checar o local, checaram que tinha um que estava ferido, bastante ferido. Então chamaram o corpo de bombeiros para fazer o socorro. E aí todas as guarnições estão atrás dos outros dois meliantes que fugiram do local. E dentro da caminhonete que a polícia recuperou, os militares ainda encontraram uma mochila contendo diversas roupas. Essas roupas que estão aqui no chão do quartel, que vocês podem acompanhar. Entre essas roupas aqui, gente, está esse conjunto aqui, ó, de uma camiseta de um time, do time Qatar, uma calça jeans e esse boné preto aí. Essa mesma roupa, essa mesma combinação aí, supostamente teria sido usada por um dos bandidos durante o assalto a uma farmácia, registrado na noite desta sexta-feira, aqui em Sorriso. Vocês podem acompanhar aí pelas imagens das câmaras de segurança da farmácia, que um dos bandidos aí, ó, vocês podem ver que tem três bandidos, né, que cometem esse roubo à farmácia. Um desses bandidos está usando ali justamente essa roupa aí, que é esse uniforme do Qatar e esse boné preto. E dentro dos pertences da vítima de Sinob, dentro dos pertences dos suspeitos e da vítima, nós vimos uma roupa ali que se aparenta muito com os feitores da roupa da farmácia que esteve aqui no centro de Sorriso ontem. Então, nós aí vendo as imagens de segurança da farmácia, nós podemos constatar que um dos três velhantes estava com essa roupa que está aqui. Neste momento, a polícia militar faz buscas para tentar localizar aí esses outros dois suspeitos que conseguiram fugir. Um deles, como a gente já falou, acabou baleado e não resistiu ao ferimento e morreu. A polícia, tem duas guarnições da polícia militar aqui no local para fazer essas buscas aí. Como vocês podem ver, é uma mata bastante fechada, a polícia vai ter uma... está tendo uma certa dificuldade aí para localizar esses bandidos. A polícia, inclusive, nem sabe se os bandidos ainda estão aqui no local, mas uma varredura está sendo feita aí para tentar localizar esses dois suspeitos que acabaram fugindo. Música Música Legenda Adriana Zanotto